Boa família, espero que estejam todos bem. Eu nem vou dizer que isso aqui é um vídeo, tá? Que pra mim isso aqui é um presente que eu tô dando pra vocês, então aproveita. Eu tô trazendo aqui, ó, uma estratégia que eu acabei de validar na casa que tá fixada no primeiro comentário. É uma casa nova, tá bugada, pouquíssimos cadastros. Então se eu fosse você, já acessava aqui e vem fazer esse bug junto comigo, que vamos forrar muito no Fortuny Tag no jogo do Tigrinho. Galera, fica comigo até o final do vídeo e depois você volta aqui pra dizer o quanto você conseguiu forrar, bora? Vou mostrar pra vocês na prática como funciona essa estratégia. Como que eu tô fazendo pra forrar muito no Fortuny Tag nessa casa onde tá fixada aqui no primeiro comentário. Gente, é muito simples. Vou girar cinco vezes primeiro no manual, tá bom? Uma, duas, três. Ó, olha pra vocês verem como que ela já tá boa. Mas eu vou prosseguir com a estratégia até o final. Já lucrei cenzão aqui, ó. Quatro, quatro, cinco. Tô falando, ela tá boa demais, ela tá bugada, então já acessa logo. Porque vocês sabem, quando as casas descobrem os bugs, elas tentam corrigir. Então pode ser que se você ver esse vídeo muito tarde, ou você ver esse vídeo agora e não fazer estratégia, pode ser que você fique a ver navios. Então não é isso que a gente quer. Bora forrar muito hoje, porque o Tigrinho tá valendo a pena, tá? Tá, agora a gente já terminou as estratégias aqui. Eu vou colocar 30 rodadas. Desculpa, quase até me perdi aqui, porque a plataforma tá boa mesmo. Eu vou aumentar a minha bet, tá? Vou aumentar. Vou colocar aqui, ó, quatro reais. Você pode fazer de acordo com a gestão da sua banca, tá? Quatro reais e vou colocar 30 rodadas automáticas. Desativar e ativar o turbo quando começar. Se o turbo já tiver ativado, desativa e ativa de novo. Se tiver desativado, faz o mesmo procedimento. E já soltou a cartinha. Já soltou a cartinha. Eu tô falando, essa plataforma vai completar. E vai completar, tá? Não completou? Não completou, mas ainda vai sair dessa rodada ainda, ó. Já teve um grande ganho, eu tô falando. Tá muito boa, gente. Tá muito boa. Tá muito boa. Olha só, olha só. Mal começou, tá? E mal começou. Eu tinha certeza que eu ia gravar esse vídeo pra vocês aqui. E essa plataforma ia soltar tudo. Olha só. Bora. Tem mais 20 rodadas pela frente, tá, galera? Se você tiver um grande ganho, um ganho muito grande, logo agora no começo, e você quiser parar... Ó, outra cartinha. Tô falando. Eu falo porque eu confio nela, tá? E outra coisa. Se você tiver um grande ganho no começo e quiser parar, não tem problema. Vezes 10. Não acredito. Não acredito, gente. Gente, completou tudo. Tudo. Muito, muito boa. É o que eu tava falando pra vocês. Se vocês tiverem um forre desse e quiser parar por aqui, não tem problema, tá? Eu vou continuar pra ver no que vai dar, pra ver até onde ela vai pagar. Porque tem uma hora também, quando ela soltar muito, ela fica um pouco recusa. Aí é só você voltar, sair da plataforma e voltar um tempo depois, que com certeza ela vai forrar muito. Ainda mais que tem poucos cadastros, né, galera? Olha só essa plataforma. Outra cartinha. Outra cartinha. Eu não acredito. Gente, tá muito boa. Tá muito boa. Tá fixado aqui, ó. No primeiro comentário, tá? Olha isso, gente. Olha isso. Cinco, quatro. Outro pote. Caraca. Muito top. Vocês lembram que eu comecei com uma banca? Olha só. Outra carta. Outra cartinha. Gente, eu tô chocada. Essa plataforma tá demais. Tá demais mesmo. Eu espero que vocês forrem muito. E volta aqui comer. Não comprei toda essa vez, mas também já era de se esperar, né? E comenta aqui o quanto você forrou, tá? Com a estratégia que eu tô passando aqui pra vocês. E não é qualquer casa, não. Não é qualquer coisa, não, tá? Tô até falando da casa. Tô até admirado que é casa. Tô falando da casa toda hora. Olha, gente. Olha isso. Olha isso. Mais um forrezinho. Não tem problema. Se quiser, soltar outra cartinha. Demais também, né? Agora ele parou. Não vou prosseguir, tá? A estratégia é simples. Cinco no manual. Depois volta. Aumenta a bet. E 30 rodadas no turbo. Pode sair no primeiro grande ganho. Essa é a estratégia que eu tô passando pra vocês aqui. Dica valiosíssima. Eu espero que vocês tenham gostado. O vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham forrado muito com essa estratégia que eu passei. Se você ainda não fez, faz. A casa tá fixada aqui no primeiro comentário. Volta aqui pra me dizer porque eu tô curiosa. Espero ter ajudado. E vambora. Até a próxima. Tchau. Tchau. Obrigado.